E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Vitor Tech Games Eu estou trazendo mais um vídeo aqui no canal Estou trazendo sobre Asphalt 9 E eu vim trazer um vídeo sobre como você usar os turbos com mais eficiência Com os carros aqui no Asphalt 9, caso você seja mais iniciante Vamos começar o vídeo então Falando sobre os turbos, né? Então, não se esqueça de se inscrever no canal Ative o sininho para mais notificações Curta o vídeo Deixa o like Curta o vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho para mais notificações de conteúdos, vídeos E... E é só isso, galera Vamos começar a partida Bora lá, galerinha Bora começar a partida Então vamos Vou ensinar aqui como usar o Drift, o 360 E os turbos aqui, como você usar com eficiências Uma coisa que eu ensino pra vocês Nunca use turbo É... Nunca use o 360 numa pista que não seja rampa Uma... Uma rampa, né? O 360 é pra ser usado em rampas, não na pista Entendeu, galerinha? Use sempre a onda de propulsão e a propulsão turbo A propulsão turbo Contigo que é a propulsão 10 no asfalto Ou 9 Então, galerinha Eu vou jogar mais uma fase aqui com base, né? Pra vocês verem Como... Como é a demonstração dos turbos aqui pra vocês verem, né? Vou jogar a fase 2 aqui Como vocês estão vendo aí, eu sou meio que veterano Eu já completei a maioria das fases aqui da carreira Eu vou ensinar pra vocês como usar o turbo com mais eficiência no asfalto E manobras com mais eficiência também, galerinha Não usar... Não usar com... Com... Má eficiência Sempre com boa eficiência, galerinha Sempre eu vou estar ensinando aqui pra vocês Truques de jogos aqui Sobre asfalto Sobre Brawl Stars Sobre... Flash of Clans Crash Royal Deixa aí nos comentários qual... Qual jogo... Que você quer... Que quer que eu... E qual jogo de celular que você quer que eu poste aqui Qual jogo de celular que você quer que eu poste aqui, galerinha? É... Pode ser qualquer jogo aí que eu jogo Com vocês E eu se divirto junto com vocês aí Galerinha Tô mostrando aqui pra vocês a eficiência dos turbos aqui no... No asfalto aqui Sempre use o... O turbo... A propulsão do que é outro... O... O propulsão 10, galerinha A propulsão 10 é mais eficiência Opa, galerinha Desculpa aí Eu... Eu caí aqui Sem querer Faz tempo que eu não jogo essa fase aqui É que tem bastantes fases em asfalto Mais de 20, né? Faz tempo que eu não jogo Mais de 20 Até 30, eu acho Tem várias fases Que você vai precisar jogar E vai ser umas fases meio previsível Mas... É... Sempre... Sempre a gente consegue Fazer um truque melhor, né? Então... Essas propulsões aí Sempre use a propulsão 10 na pista É a propulsão... Onda de propulsão na... Na... Nas rampas E não é popular de prédios Ou de estruturas mais altas E... Sempre... Sempre melhora um carro, né? Que... Não deixa o carro muito mal melhorado Por causa que... Ele vai perdendo eficiência ao longo do tempo É... Mas... Vai treinando sempre Com o carro aí Na propulsão 10 E a onda de propulsão Que são as melhores propulsões Que você pode... Ter aqui no... No asfalto Essas propulsões Elas são próprias Pra... Pra você conseguir... É... É... Um... Com mais eficiência No... No asfalto Essas propulsões é... É uma das melhores eficiências Então começando a fase aqui galerinha Dá uma força aí E não se esqueça de se inscrever no canal E... Ativar o sininho E dá uma curtida aí Pra dar uma força pro canal Tudo de... De asfalto De... De outros... De outros jogos e celulares aí Que você queira Deixa aí o... O comentário aí Deixa aí o comentário de... De qual o jogo que você quer que eu jogue E qual o truque que você quer que eu ensine Eu sou um jogador muito experiente já Galerinha Pode deixar aí nos comentários É... Essas propulsões aqui Essas propulsões marrons Marrons que você tá vendo aí Essa propulsão aqui Ela é... Ela é própria pra rampas É... Com essa como eu tô fazendo aqui É não é pra vocês que tá vendo isso É pra vocês... A propulsão 10 É a onda de propulsão galerinha E... Por hoje é só galerinha Eu só quis mostrar isso daqui pra vocês Pra vocês terem uma ideia De como usar o Turbo 360 Na hora certa galerinha Então... É... Não se esqueça de se inscrever no canal aí Tá? Valeu Falou e... Tchau!